A Libra caiu para o menor nível em 12 meses diante do dólar, após o Banco da Inglaterra ter mantido as taxas de juros em 0,5%. Antes da divulgação do relatório de inflação na próxima semana, Ross Walker, do RBS, está na linha para falarmos sobre o assunto. Qual é a sua expectativa após essa publicação? Eu acredito que as previsões atualizadas do banco irão validar as expectativas do mercado financeiro de que o primeiro aumento na taxa do banco virá em meados do ano que vem. Nossa previsão para o primeiro aumento é agosto de 2015, então provavelmente as previsões de crescimento serão um pouco mais baixas, pois eles foram um pouco otimistas em relação ao PIB e a previsão para a inflação será ligeiramente mais baixa. É claro que eles também têm que considerar as taxas de juros bem mais baixas do mercado, que tenderão a aumentar a inflação. Mas a projeção geral irá mostrar uma previsão para a inflação ligeiramente inferior para os próximos dois ou três anos. Esse será o sinal crucial da política monetária, dizendo que não há pressa para aumentar as taxas. E nesse sentido, o mercado provavelmente vai interpretar que o primeiro aumento virá no segundo semestre de 2015. O banco também manteve inalterado o programa de estímulo de 375 bilhões de libras. Qual a sua opinião sobre isso? A decisão da taxa esteve de acordo com as expectativas. O banco tem afirmado que uma vez que eles começarem a aumentar os juros, o primeiro passo será parar de reinvestir os rendimentos de títulos de flexibilização quantitativa com vencimento. Assim, começaremos a ver uma diminuição gradual da flexibilização, à medida que esses títulos comecem a vencer naturalmente. A questão é, será que eles vão tentar acelerar o fim da flexibilização quantitativa, vendendo ativamente títulos que ainda não estão vencendo? Essa questão ainda é muito aberta. Eles estão considerando isso. A indústria de serviços do Reino Unido esfriou muito mais do que o esperado em outubro, para um menor nível em mais de um ano. Quais foram as principais razões para isso? Ao longo deste ano, nós notamos uma grande queda no PMI de serviços. O índice estava bem acima das médias de longo prazo no início do ano, mas não vimos o reflexo disso nas estatísticas econômicas oficiais. Eu acredito que parte disso seja uma normalização do índice de níveis insustentavelmente altos no início do ano. Mas isso também indica que há uma perda de dinamismo na economia do Reino Unido. À medida que entramos no último trimestre do ano. A nossa previsão é de uma desaceleração do crescimento no próximo ano para um pouco mais de 2%, contra um crescimento de 3% em 2014, e o PMI reforça isso. Parte disso está refletindo influências externas sobre a economia do Reino Unido, a desaceleração da zona euro. Mas a outra parte é mais de natureza doméstica. Ross, em se tratando do desempenho da Libra esterlina, quais são suas perspectivas para a queda da moeda britânica diante do dólar e do euro? Nós prevemos uma tendência de alta para o dólar. Nós acreditamos que a economia dos Estados Unidos terá o melhor desempenho entre as principais economias no ano que vem. O Fed será o primeiro dos grandes bancos centrais a aumentar as taxas de juros, e tudo isso apoia o dólar diante do euro e da Libra esterlina. A Libra irá cair diante do dólar, talvez para 1,50 nesse mesmo período do ano que vem. E diante do euro, provavelmente terá apenas ganhos modestos. Se o BCE estiver com um programa de flexibilização quantitativa no início do próximo ano, provavelmente haverá pressão de baixa sobre o euro. Mas diante do dólar, a desvalorização da Libra será mais significativa. Muito obrigada pela participação, Ross. Isso encerra a nossa entrevista de hoje, mas continuem conectados para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti